E você sabia que no Brasil já existem 14 milhões de pessoas com diabetes? A falta de cuidados e controle da doença é um desafio para as autoridades de saúde. Em Presidente Prudente, hoje teve um mutirão de atendimento de diabéticos. O dia na unidade básica de saúde da Coab em Presidente Prudente foi diferente. Teve atividade física com medalhista olímpico. Claudinei Quirino foi especialmente para ajudar no alerta sobre diabetes. Eu sempre falo disso do diabético, porque eu já tive, o meu pai teve diabético. Então meu pai teve que amputar a perna, teve vários problemas. E você acaba sabendo o que está acontecendo para orientar também. A doença foi o centro das atenções. Objetivo, conscientizar esse pessoal sobre direitos e deveres. O tratamento da doença é oferecido de graça pelo SUS. Mas atenção, o paciente precisa estar devidamente cadastrado na unidade e participar das ações de controle. A pessoa que tem diabetes é uma doença crônica. Ele não vai ter cura. Mas ele pode ter uma vida de qualidade. Ele pode conseguir fazer todas as atividades rotineiras da vida dele, se ele tiver o autocuidado. E para ele ter esse autocuidado, ele precisa da atenção da equipe. A palavra de ordem nesse tipo de atividade é acesso. Dispor ao paciente, principalmente o diabético, não só o tratamento, mas também informação. O objetivo é conscientizar a população que tem diabetes quais são os principais erros no tratamento com relação à alimentação, com relação ao uso da medicação, com relação à aplicação de insulina. E se a gente consegue fazer com que a população diabética entenda isso, a gente consegue prevenir complicação crônica. Desde os 12 anos de idade, a Ana Carla precisa da insulina e pega medicamentos e insumos na rede pública de saúde. Uma mão na roda para ela, que já começou a ter complicações por causa da doença. Eu tenho já 24 anos de diabetes e com isso me ocorreu, há seis anos eu faço hemodiálise já. Meus rins pararam, eu já tive duas amputações no dedo e agora estou cuidando, estou na fila de transplante para tentar pâncreas e rim, para curar diabetes também. E estou aí na luta, né? Por isso mesmo a mudança de hábitos é fundamental. E o modelo de trabalho adotado como estímulo envolve uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento médico, nutricional, psicológico e assistencial faz uma grande diferença. Por muito tempo ficou apenas na consulta médica. O modelo era médico e hoje esse modelo está mudando. Envolvendo toda a equipe, comprometendo toda a equipe com a saúde do paciente. Então esse novo modelo faz a diferença na vida do paciente. A gente tira muita dúvida. Eu tenho que passar por nutricionista, por psicólogo, essas coisas eu passo tudo aqui. Então é a gente que tem que se cuidar. Como você viu na reportagem, a conscientização em relação à doença é muito importante. E por isso a Secretaria de Saúde de Prudente e uma universidade promovem uma ação do dia do diabetes amanhã. Vai ser na Praça 9 de Julho, das 7h30 da manhã ao meio-dia. No local haverá exames para aferição de glicemia e pressão arterial. Além de orientações e aconselhamento sobre o diabetes. Tudo de graça.